Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são A letra Z e a letra O Preste atenção nessa dica É o nome de um dos filhos de Jacó Tempo Tempo esgotado E a resposta é Zebulon Se você respondeu Zebulon Parabéns, você acertou Se você não conseguiu, não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar compartilhando esses vídeos Deus abençoe a todos Fiquem na paz E de nos ajudar a se inscrever no canal